Olá, eu sou Larissa Machado do Blog de Lua e hoje eu mostro para vocês como eu mudei um pouco o visual do meu home office com coisas que eu já tinha em casa e com objetos que já era dele mesmo, mas que só estavam aqui de enfeite. Continue assistindo. O copo do Harry. Estava aqui só como enfeite, resolvi fazer ele como o próprio lápis. Vou pegar minhas canetas e lápis assim mais decorados, bonitinhos e que eu uso mais e vou colocar aqui. A gente tá deixando eles separados. Então aqui eu tô dando um novo uso e vou deixar ele aqui embaixo, ao invés de deixar lá em cima. Era um aparelho que eu ganhei há muito tempo, já tenho mais de 10 anos e eu tinha peixinhos de acrílico nele. Quando eu ganhei ele veio com peixinhos de acrílico. E eu usava. Ele já veio meio quebradinho aqui, alguma rachadinha. E eu resolvi comprar aquelas cordas de marinheiro e colocar aqui. Como eu ainda não comprei e tô enrolando bastante, não sei se vai ficar legal, eu resolvi entrar na onda do cereísmo e colocar conchas. Essas conchas aqui é de viagens, tal, de anos. Eu tinha bem mais, mas eu ia rodando pros outros ali fora, umas que estavam quebradas ou feias. E aqui eu vou colocá-las de todo lado, para que elas apareçam mais. E vou colocá-las neste cantinho. Sabe esses adesivinhos que a gente compra para colocar em comite de aniversário? Eu tenho isso aqui há 10 anos, que foi o meu comite de aniversário de 15 anos. Isso eu vou fazer 25, gente. Então, e aí olhando essa parede eu tive uma ideia, vocês já viram no Pinterest. Aquelas paredes com adesivinhos em triângulos, tal, círculos dourados, né? Então, ao invés de eu comprar o meu contato e recortar, eu já tenho eles prontos. Vou colocar aqui na minha parede. Gostaram? Se inscreva no canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. Gostaram? É claro! Gostaram? E aí Gostaram?